Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Alguns dias atrás tivemos o início de um evento que está rolando na Epic Game Store que a gente nunca ia esperar que acontecesse tão cedo e que acabou surpreendendo todo mundo de uma maneira bem positiva, que é a Epic Mega Sale na Epic Game Store. É uma mega promoção que é para tentar bater de frente com a Steam Summer Sale, que é basicamente um evento que eles estão dando desconto de até 75% em diversos games, inclusive em games que estão em pré-venda e o mais importante de tudo, eles estão dando 10 dólares de desconto para qualquer jogo que custa mais do que 15 dólares ao finalizar a compra. Ou seja, a Epic está pagando 10 dólares a cada uma das vendas para poder baratear para o consumidor. Eles estão deixando de ganhar milhões de dólares para poder dar um desconto maior para a gente. E essa era para ser uma notícia incrível, era para ser uma notícia maravilhosa e em tese, em parte, realmente é ótima para nós consumidores. Mas quem diria, até quando a Epic foi tentar fazer alguma coisa legal, acabou que o tiro saiu pela culatra. Porque esse evento acabou sendo totalmente mal organizado, tivemos diversos problemas e diversos desenvolvedores retiraram os seus jogos da plataforma da Epic Game Store. A gente teve pessoas reclamando, desenvolvedores que não estavam cientes dessa promoção que ia acontecer, e agora está rolando até casos de que estão falando que querem processar algumas companhias pelo fato de elas estarem tomando atitudes ilegais durante esse evento. Então, cara, rolou muita, muita merda durante esse evento, e agora a gente vai contar tudo para vocês o que aconteceu. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e agora eu e o Art, a gente vai explicar para vocês os fatos dessa Epic Mega Sale da Epic Game Store, que prometeu muito e tem muita coisa boa, não dá para negar, mas, cara, o tiro saiu pela culatra quando eles tentaram falar com os desenvolvedores, né, cara? Ah, cara, o meu sentimento nesse exato momento, e quando foi saindo essa promoção, é que a gente ia fazer um mega vídeo aqui falando que a Epic Games é foda, que ela ia, que ela estava fazendo uma promoção foda para o consumidor, não sei o quê, e aí vem essas notícias agora dizendo que vários jogos estão saindo, porque eles fizeram muito mal feito, né, a publicação disso, né, cagaram uma promoção aí do nada, e, teoricamente, a gente que está por fora aqui, a gente não sabia que tinha essas merdas por debaixo do pano, né, Lionel? A gente achou que era uma promoção mesmo foda e que ia dar tudo certo, o problema é que não foi bem assim, né? Então, galera, como vocês sabem, a Epic Games quer bater de frente com o Steam, eles querem ter essa rivalidade com o Steam, quer bater de frente e tirar, né, o monopólio do Steam dos gamers do PC, e o que acontece? A Steam tem a Summer Sale, né, que é a mega temporada de promoções, que eles botam um monte de games com promoções incríveis, que você paga uma pechincha por diversos, diversos games, tanto é que é tão forte a Summer Sale, que é até um meme, né, na internet, a galera já deixa preparada a carteira, porque quando começa a chegar as promoções do Gabe, fodeu, é gastar dinheiro mesmo. E aí, agora, a Epic Games lançou a Epic Mega Sale, no último dia 16, ela anunciou esse evento, e, cara, foi, na verdade, bem surpresa, né, acho que ninguém tava esperando isso, foi um evento totalmente do nada, e tem a mesma proposta da Steam Summer Sale, é trazer diversos descontos, de até 75% pra diversos games, só que o grande diferencial é que eles estão dando 10 dólares de desconto pra cada game que custar mais do que 15 dólares, ou seja, você comprou um game por 16 dólares, a Epic vai lá, fatia 10 dólares e você só paga 6 dólares, entende? Um game que custava 16 agora custa 6, um game que custava 20 dólares agora você vai pagar só 10 dólares e assim por diante. Vamos dar um exemplo bom pra galera? Pensa o Borderlands 3 que tava custando 20 dólares, ele tava saindo por 10 dólares, galera. Vocês têm noção disso? Borderlands 3 pré-venda tava saindo por 38 reais, velho. Exatamente, porque eles falaram que games em pré-venda também estariam disponíveis, e olha só, as pessoas que compraram um game na pré-venda antes da mega promoção vão receber reembolso de 10 dólares automaticamente, ou seja, se você comprou durante ou antes, você tava saindo vencendo, cara, você tava saindo ganhando com descontão. Então, cara, você tava comprando um monte de game que nem tinha lançado por menos de 30 dólares, 20 dólares, às vezes 10 dólares, cara. E vale ressaltar também, e vale ressaltar que a gente critica que é Epic Games em questão de preço até por causa do dólar, porque a gente tá pagando em dólar, então pra gente sai sempre 3.8, 4 reais a mais, né? E assim, imagina se a loja dela tivesse suporte a real. Quanto que não estaria os jogos? Estaria muito barato lá. Então foi bem interessante que eles deram um descontão muito legal e a galera tava aproveitando. E, cara, foi uma puta de uma sacada, uma puta de uma ideia. E, de novo, é a Epic que está deixando de ganhar milhões, ela está investindo milhões de dólares pra as pessoas não terem que pagar esses 10 dólares, entendeu? Então a Epic tira do bolso dela pra poder custear os seus consumidores. Então, cara, seria a primeira atitude, assim, pró-consumidor foda da Epic Games, assim, de tirar o chapéu mesmo, que a gente nunca viu isso no mundo dos games com tanta força. Mas, deu merda. Por quê? Diversos desenvolvedores não estavam cientes ou não compactuaram com essa promoção e eles removeram os seus jogos da loja durante essa promoção. Lembra que tu disse que a gente não tava esperando uma promoção dessas? Uhum. Nem eles estavam, nem os desenvolvedores. Aparentemente, né? Nem os desenvolvedores estavam. Que isso, cara, que absurdo, né? Olha só, começou com o Vampire The Masquerade Bloodlines 2, que é um novo RPG de ação, né? É uma sequel de um RPG de anos e anos atrás de vampiros incrível, bem renomado, na verdade, pela sua questão de escolhas. A galera tava bem hypada. E aí, tava, tipo, rolando essa promoção e você tava podendo pagar muito barato nele. A galera tava pegando ele por pechincha. E aí, ele ficou disponível por alguns minutos, mas rapidamente ele foi removido da loja. As pessoas que clicavam no link retornavam um erro de 404, no erro de 404, que não existia essa página. E aí, o que aconteceu? Foi que um representante da Epic disse que a Paradox, que é o estúdio responsável pelo Vampire, escolheu, no último segundo, que não ia participar dessa promoção. Entendeu? E eles deixaram bem claro que, se um desenvolvedor ou um editor optar por não participar das nossas promoções, das nossas sales, nós vamos honrar essa decisão. Eles deixaram bem claro que quem comprou o Vampire durante esse período de desconto, que efetou o checkout, a Epic vai honrar esse preço, e a pessoa não vai ter que pagar os 10 dólares que nem prometido. Mas, ainda assim, rolou a questão que tiraram do ar. E aí, por que que tiraram do ar? Por que que isso simplesmente não estava disponível desde o começo da promoção? Eles tiraram no meio da promoção e por quê? Olha só, o Sr. J. Galowink, ele que é o representante da Epic em questões publicitárias, foi ao website DTF e postou uma mensagem em relação ao assunto. E ele disse que qualquer um que conseguiu comprar o game com esse desconto, vai receber esse desconto. O game vai retornar à loja da Epic em breve. Eles vão compensar o desconto às publishers, ou seja, eles não vão perder o dinheiro. E a publisher foi devidamente informada previamente do mecanismo da sale e eles estavam cientes das condições que iam acontecer. E isso quem disse foi o responsável pela Epic Games em questão de publicidade. E olha só, ele postou isso no dia do início dessa sale, e aí o que acontece? Horas depois, ele se corrigiu. Ele falando, galera, em relação ao meu tópico agora há pouco, eu estava errado. Eu tinha quase certeza que a Paradox estava ciente do mecanismo que ia rolar de venda. Mas após uma pequena investigação, aconteceu que eu estava errado. Eles não estavam cientes. Ou seja, estúdios inteiros não sabiam que iam rolar isso, e os games deles estavam lá com desconto, cara. Ou seja, apesar da Epic Games ir lá e falar, eu vou pagar esses 10 dólares, a empresa não vai sair perdendo, ainda assim eles não estavam cientes e diversas pessoas não compactuam com isso. E não era só os 10 dólares, Lionel. Tinha a promoção do jogo mais os 10 dólares. Porque, por exemplo, o Borderlands 3, se eu não me engano, é 30 dólares, estava por 20, e mais os 10 da Epic saia por 10, entendeu? Outro jogo também, o Oxygen Not Included, também está dando o erro 404 nesse exato momento na loja. A desenvolvedora, a Clay Entertainment, não comentou sobre o que aconteceu, mas é de se pensar que é o mesmo problema da Paradox. Eles não compactuaram com essa sale, não compactuaram com essa promoção, e removeram após verem que o game deles estava disponível por esses preços incrivelmente baixos. Só que a parte legal chega agora, que é nada menos que Borderlands 3. Borderlands 3 também estava participando dessa promoção, o Art acabou de falar disso. O grande Randy Pitchford, o responsável pela Gearbox, a gente sempre traz vídeos falando das cagadas que ele fala no Twitter, do processo que ele está recebendo por ter agredido o cara que faz a voz do Clap Trap. Olha só, no dia após o começo desse evento, ele postou no Twitter que você pode poupar 10 dólares em Borderlands 3. Se você já fez a sua pré-venda, você vai ter esse desconto independente de ter comprado antes ou depois. Ou seja, a Epic com certeza está afim de ganhar a sua confiança. O Randy postou isso no Twitter, falando que a galera podia comprar com desconto o Borderlands 3 na Epic, e a Epic estava afim de ganhar a confiança deles. O que aconteceu? Algumas horas depois, o jogo sai da loja. O jogo sai da loja. Se você procurar por Borderlands 3, você vê ali que sumiu o símbolo de pré-venda, agora você está disponível em breve. Disponível em breve. E removeram, cara, removeram. Cara, é uma desvalorização ridícula do jogo, né, em questão de... Pra 2K, né, não pro consumidor. Porque pensa a publisher vendo o seu jogo em pré-venda saindo por 10 dólares. O que você fazia, Lionel? O jogo custa 60 dólares no Xbox, no Playstation, e aí na Epic Games já está um pouco mais barato, porque eles compraram a exclusividade, né, e aí eles pegam na sale sem saber e os caras colocam por 10 dólares o jogo deles. Mano, na hora eu ia ligar lá, ô, o que vocês estão fazendo, mano? Tira essa porra daí agora, tá ligado? Foi o que eles fizeram, mano. Eles arrancaram o jogo de lá e agora só vai voltar dia 13 depois que acabar a Summer Sale. O Summer Sale, já estou falando da Steam já. Vai acabar a Mega Sale, tá ligado? Mano, é... Cara, a Epic Games ela fez um negócio tão bom pro consumidor, mas, cara, sabe quando você vai e você tenta ganhar a confiança do consumidor em questão de preço, né? Ela conseguiu nessa sale, só que ela se ferrou com todas as empresas, tá ligado, basicamente. Que ela fez a coisa certa da maneira errada, né, cara? É, e antes ela estava, tipo, fazendo o bem pras empresas e ferrando o consumidor. Então ela não se decide. Ou ela ferra um ou ela ferra o outro, tá ligado? É sempre uma cagada. E, tipo, não parou por aí. Sobrou até pra Ubisoft, cara. Porque se você procurar games da Ubisoft na Epic Games Store, você não encontra elas. Sumiu tudo. Você pode digitar lá, The Division, não aparece. Os games da Ubisoft não estão aparecendo na Epic Games Store. E é bizarro, porque se você ir no site da Ubisoft e clicar no link que vai te mandar pra Epic Games, você aparece lá o link de compra. Mas se você simplesmente pesquisar na loja da Epic Games, não aparece. Ou seja, é algum erro de código, algum erro da plataforma. Mas só prova, né, ainda mais que a plataforma da Epic Games está totalmente despreparada, está totalmente cagada. E os caras ainda não consertaram essa bosta. Não adicionaram features, não colocaram nada. E agora, galera, pra fechar com chave de ouro, é o possível processo que está rolando. O possível processo que pode rolar com a desenvolvedora do game ADIs. Ele que é um game de RPG, que já tinha sido anunciado pra Epic Games Store há muito tempo. E, cara, olha que situação bizarra. O ADIs estava com o desconto de 17 dólares na América do Norte. Ou seja, você ia comprar ele por 17 dólares e aí você ganhava o desconto de 10 dólares dessa promoção, né. Mais de 15, eles dão desconto. Então, as pessoas iam lá e pagavam 7 dólares pra poder comprar ADIs. Acontece que começou essa sale, algumas horas depois, os responsáveis pelo jogo ADIs foram lá e aumentaram o preço do jogo de 20 dólares que estava antes, tirando o desconto, e aumentaram pra 25 dólares. E aí, mesmo com o desconto, a galera que estava pagando, estava recebendo o desconto de 10 dólares, ainda ia dar mais do que 15 dólares pra desenvolvedora. Ou seja, os caras viram que concluiu a promoção e imediatamente aumentaram o preço do game, cara. Inspiraram no Brasil? Será? Black Friday? Exatamente, é fraude. É fraude. Mano, é fraude porque os caras pegaram e falaram assim, ah, vai ter uma promoção, então vamos fazer o quê? Vamos aumentar o preço aqui um pouco porque a gente vai ter que dar o descontinho, né? E aí fica elas por elas. É aquela coisa de tudo pela metade do preço, sendo que dois dias atrás a gente dobrou o preço do produto, tá ligado? Ou seja, tá totalmente errado, né? Eles vão lá, entram em um período de promoção e dobram o preço, né? Tá errado, cara. Aqui não dobrou, mas aumentou o preço artificialmente justamente pra não dar esse devido desconto pras pessoas. E isso, é claro, gerou revolta, a galera foi reclamar. E cara, olha só que interessante, olha que interessante. No mesmo dia que se iniciou a sale, a desenvolvedora do Hades, a empresa Supergiant Games, foi no Twitter e respondeu uma questão. A pergunta do Twitter, olha que irônico. A pergunta era, o preço do Hades vai crescer depois que o game ficar pronto e sair do Early Access? E aí eles responderam que isto é uma possibilidade e temos que planejar isso com cuidado durante o período do Early Access, com certeza. Mas, quando tomarmos uma decisão, iremos anunciar para vocês antecipadamente sobre o que vai acontecer. Ou seja... Beleza, né? Beleza. Eles tinham em mente aumentar o preço, mas eles falaram que iam anunciar antes. Isso foi um tweet postado no dia da sale. Horas depois, eles foram lá e aumentaram o preço do jogo. 5 dólares. O que esse cara tem na cabeça, velho? Que porra é essa, mano? Namora, o que porra é essa? O cara acabou de falar que ia avisar antecipadamente. O avisar antecipadamente para eles é o que, velho? 20 minutos antes? Eles nem avisaram, velho. Porque assim, se você já tinha a pretensão de aumentar o preço do seu game de 20 dólares para 25 dólares, por que que você fez isso no dia que começou a promoção? E você falou no Twitter que você não ia fazer isso, mano. Ou seja, mentirinha, né? É mentira. Então assim, já tem galera falando de processo, já tem galera falando que isso está totalmente ilegal e está ilegal mesmo. Então, mano, deu muita merda. Deu muita merda. Borderlands está fora do ar. Vampire The Masked Fora do Ar. Games do Ubisoft não aparecem. O Ades aí com essa história de processo. Ou seja, a Epic Mega Sale, que era para ser um evento do caralho, que tem uma ideia incrível e tipo uma puta de uma iniciativa da Epic Games, foi boa para o consumidor, mas cagou para os desenvolvedores. E eles tiveram uma ótima ideia, mas executaram porcamente. Então assim, fica complicado, velho. Fica muito complicado. Parece que a Epic não consegue acertar em tudo. Ela acerta uma coisa e caga na outra, velho. É impressionante. Isso mostra o desrespeito e o despreparo da Epic Games com a sua loja, sabe? Eles não estão preparados para administrar uma loja dessa. Eles não têm a capacidade de administrar isso, porque eles não têm experiência para tal. E tipo, mano, eles nem têm contato decente com os desenvolvedores, velho. Os estúdios não estavam cientes disso. Mas o que vocês acham desse fiasco em partes desse evento? Deu muito certo, mas também deu muito errado. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Deixem a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre essa novidade da Epic Mega Sale. E vocês acham que bate de frente com a Summer Sale? Deixem a sua opinião. Estou curioso para saber o que vai sair, beleza? Não se esqueçam também, galera, de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, galera. Valeu.